Música Salve galera, meu nome é Lucas Meu nome é Bianca E nós somos Casal Frito E você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, acompanha a gente nas nossas redes sociais Facebook Casal Frito, Instagram Casal Frito e a gente também tem o nosso Twitter agora E nós do Casal Frito apanhamos o Projeto Pro High Acompanha aí o que aconteceu nesse último rolê que ele tocou na Futura Trense É nóis, estamos juntos É isso Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL